Viam a luz nas palhas de um corral, criavam-se na serra a guardar gado. À rabiça do arado, a perseguir a sombra nas labradas, aprendiam a ler o alfabeto do suor honrado. Até que se cansavam de tudo o que sabiam, e gratos recebiam sete palmos de paz num cemitério, e visitas e flores no dia de finados. Mas de repente um mur de cimento interrompeu o canto de um rio que corria nos ouvidos de todos, e um letes de silêncio represado, cobre de esquecimento esse mundo sagrado, onde a vida era um rito demorado e a morte um segundo nascimento.